Confirmado o banner da semana, né? De acordo com os spoilers do Gavatron, chegou aí o Albafka de Peixes e também o nosso Shura Sapuri. Esses dois personagens, eu vou falar um pouquinho do que, como que tá a situação deles no meta, pra falar a verdade, mais o do Albafka, né? Porque o Shura Sapuri, ele nunca esteve no meta, mas ele recebeu o buff e gostaria de comentar com vocês, né? E também apresentar uma replay dos dois juntos, né? Do Albafka e do Shura, porque eles têm uma sinergia muito interessante. Então é um banner que eu acho bem legal, porque já traz aí alguns combos para nós comentarmos durante essa semana e também pra quem não tem, poder utilizar também. Então sejam todos bem-vindos a mais um vídeo canal do NEM, que tem que ser Awakening. Então bora lá! Falando hoje a situação do Albafka, no meta, a situação do Albafka, ela é até bem favorável, ele não aparece tanto como a outra hora, né? Ele, na época do seu lançamento, aparecia bem mais, mas hoje o meta ainda tá bem mais oportuno, Porém, o meta tem uma variedade de top tier melhores, maior quantitativo, então é até o Tanatsu der uma queda, né? O Aloni der uma queda, o Sukiô der uma queda, o reflexo de vários personagens OPs que entraram, vários combos interessantes que entraram aí no meta, Mas o Albafka, ele tá muito bom. Afinal de contas, o Albafka, ele é um counter de atacante sem área e de curandeiro. Então, hoje, se você tem alguma certa dificuldade em enfrentar aí o Tanatsu, ele é um ótimo personagem pra enfrentar o Tanatsu. O Oneros prejudica demais o dano do Oneros também, beleza? Outro personagem que ele costuma incomodar bastante aqui, vamos lá, o próprio Milo Divino, né? Que tá com sua ascensão leve, né? Eu postei até esse fim de semana o vídeo do Milo Divino, que eu gostei, né? O Milo Divino tá despertado, fiz a live dele também, lá no canal de lives. Então, ele tá bem interessante. O Shura, pra mitigar também o dano do Shura, o Albafka ajuda bastante. Outro detalhe também que o Albafka vai incomodar é os curandeiros. Um dos destaques aqui é o Manigold, né? Que leva dois counters, né? Do Albafka, tanto quanto no quesito cura, quanto também no quesito dano. O Manigold fica muito fraco ao enfrentar o Albafka. E fora que o Albafka, ele ainda, além de prejudicar esses componentes, né? Do inimigo, ele ainda vai causando dano extra, principalmente na rodada 3, né? Ou 4, quando começa o veneno a se tornar sangramento também. E, obviamente, eu pulei aqui, mas os curandeiros, o Zipno, o Zipno, fica com uma cura bem horrível mesmo contra o nosso amigão Albafka. E temos o Ogseus também, que são dois personagens curandeiros, além do Manigold, mais utilizados hoje no MET. Então, o Albafka, ele tá bem legal no MET, e ele é um personagem custo zero e tal. Recomendo usar aí o Albafka a partir de 3, 4, 5, 1, mas o legal é 3, 5, 5, 1, tá? Uma build legal do Albafka. Então, se você tá com alguma dificuldade em enfrentar curandeiro, em enfrentar atacante sem área, tente utilizar o Albafka lá, o Albafka poderá te trazer algumas vitórias. Fora que ele joga passivamente igual o Thanatos, né? Ele nem precisa jogar pra aplicar todos os efeitos. Ele vai aplicando o veneno e vai reduzindo a cura e o dano dos inimigos, assim ó, só por estar no campo. Além dele ter aquele revive, que é muito chato, né? O meu é nível 3 e sempre cura tudo, mesmo no nível 3, tá certo? Mas o dano é bem flopado, quase sempre não ajuda, né? É uma vez ou outra, assim, que vai dar uma ajudada. O Albafka é um personagem que dispensa comentários, eu acho, que é legal ter ele na conta, né? Ele, óbvio, ele não vai ser um essencial, igual é um Thanatos, igual é uma Seraphina, por exemplo, um Whippen, os outros seus, mas ele é um personagem que oferece estratégias de... É um único, né? Que é bem efetivo na sua estratégia de redução de cura e ataque do inimigo. O Ofeu é bem mais ou menos, o Shijima é bem lento, né? Na redução de dano dos inimigos, o Albafka é o melhor debuffer. Então me recordo agora pra indicar aqui pra vocês, né? De prejudicar o dano e a cura do inimigo. Agora vamos falar do Shura. O Shura, ele é um personagem que recebeu um buff aí nesse último mês, né? No mês atual. E ele não tá aparecendo no meta, não, fiz até um vídeo falando pra galera, ó, utiliza aí o Shura. Gente, velho, o Pado é um personagem que poucos jogadores tem do Pado, já que ele é um personagem relativamente caro. Não tanto assim, mas 1.55 já dá pra você ficar legal aí com o Shura, tá? Ou você pode usar uma build bem mais barata só pra dar o triplo turno, 1.2, 1.5, mas... É legal o Shura ter aqui o seu dano extra, né? Dá pra você usar uma estratégia de DPS e suporte ao mesmo tempo. Então é expensar um pouco aí do potencial do personagem. Até que o Sangramento aqui no ataque básico, se você já tem outros que aplicam o Sangramento antes do ataque dele, já dá pra você economizar uns livrozinhos aí do Shura. Então é 20 livros pra você ter um Shura, suporte e DPS pulando aí o ataque básico, tá? Sem ele ganhar o duplo turno do ataque básico. O Shura, ele tá bem interessante hoje com a Obafika. Ele fica bem da hora. Caso você já tenha aí o Doku Divino, é muito importante. Que caso você queira jogar de Shura, tem que ter o Doku Divino. É o melhor combo do Shura. É o melhor combo do Shura. Se o Shura, se você tiver o Shura e não tiver um Doku com a build de Sangramento, que é 1, 3, 5, 4, né? Que é um Doku beleza. Que ele vai ser o Buffer, o gerador de energia e a aplicação de Sangramento tem que estar com o Skill Nível 3. Aí sim ele vai combater muito com o Shura. Porque ele vai aplicar o Sangramento e também instaurar o Sangramento com sua Skill 2 Nível 3, tá? É necessário isso daí. Beleza. Então, o que que acontece aqui com o Doku? O Doku, pra estourar os Sangramentos, tá? Assim, muito roubadinho. Então, com o Obafika, no momento que o Obafika, ele aplicar os Sangramentos em todos os inimigos, o Shura dando aí 3 ataques, o Doku, né? Dando 3 ataques, é praticamente Kill aí. E só que pra ter 3 Sangramentos, é necessário que você tenha aí um triplo turno. Ou você vai usar o Shun MM pra enfatizar esse combo, ou um Aiolos Divino. O Aiolos Divino é aquele cara bem complicado, né? Porque é um personagem de papel e tal. Fica um time muito defensivo. Se você quiser usar, quer dizer, sem proteção, usar o Aiolos. O Shun é legal por causa da proteção dele. O problema é que se você não banir o Shun, a partir do Diamante, né? Que você bane o Shun, vai ter que banir o Shun do inimigo. Banindo o Shun do inimigo, você bane o seu. Só arranca aqui, ouro e platina, que você não bane quem que você baniu. O Shun, ele predica no Sangramento, né? Ele vai reduzindo ali o Sangramento, predificando o dano do Doku. Esse aí é um dos problemas que, hoje, a build que o Sangramento tem é o Shun MM. É um personagem muito interessante pra jogar com, mas também é um personagem que é ideal pra ser banido. O Shun é um dos personagens que mais incomoda, hoje, na build Sangramento. Se você vê lá o time do inimigo, ele não tem o Shun, você pode tentar a sorte dele, tentar usar alguma build que não esteja utilizando o Shun também. Você pode dar essa arriscada, mas o Shun prejudica demais. Outro personagem que prejudica demais é o Thanatos, né? Com aquele tanto de ataque sem área que o Doku vai aplicar, com o dano de ação, de Sangramento, vai enchendo muito a ira do Thanatos. Se o Thanatos estiver lá com seu Despertar da Armadura, vai incomodar bastante. Vai incomodar um pouquinho menos, mas não tanto, com o Obafka. Vai reduzindo o dano, mas é tanto ataque em área que o Thanatos dá que realmente incomoda. Então, o Thanatos é um bom personagem pra você banir, porque até mesmo se ele marcar com o olho em alguém, você vai ter duplo e triplo turno como. Então, é mais ou menos isso. É muito importante que você bane o Thanatos nessa estratégia. ou tenha alguma forma de alterar o Thanatos. Ah, manda o Ayakos nele lá, pra ele dar uma voada, por exemplo, e desestressar lá no céu. Então, só que aí você já fica elaborando estratégias a mais pra alterar um personagem que nem sempre você vai enfrentar também. Isso aí incomoda bastante. Mas tá legal a build de Sangramento. Inclusive, hoje, gostaria de convidar a todos, de duas às quatro, nós vamos fazer a live do Shura, Sapura, e testando build de Sangramento. Nessa live, eu pretendo testar aí builds de Milo Divino, pretendo testar também as builds de Exclamação de Atena, eu acredito que eu não vou testar. Eu não curto muito a Exclamação de Atena, meus upskill também não são tão chamativos assim. Então, não devo usar ele. Vou usar o Dorco Divino, obviamente, né? Vamos ver se a gente faz alguns perks aí com o Ayolos Divino também, banindo o Shum, tá certo? E aí a gente vai também testar aí algumas builds com a Alba África, sem a Alba África. Vamos testar aí algumas estratégias da build de Sangramento hoje na live. Então, gostaria que quem tiver disponibilidade, duas às quatro, colar lá na live pra gente jogar, tá ligado? Pra quem não for ter a oportunidade de participar da live, a live vai ficar gravada lá no YouTube e depois eu pretendo, se tiver algumas gameplays bacanas ou estratégias legais, eu trago aqui alguns cortes pra vocês e também vou fazer essa live pra trazer uma nova review aí do Shura Sapuri pra vocês. Talvez eu traga hoje à noite essa review do Shura Sapuri, o que eu achei dele. Vamos agora para uma gameplay mostrando pra vocês como que tá efetivo o Alba África hoje. Se você não pensa em usar o Alba África, pô, fica a dica aí como ele é da hora, embora o Kanon é um personagem que, né, meio que não incomoda tanto com o Alba África. Também temos aí o Dorco aqui, beleza? Pra gente utilizar a estratégia do triplo turno do Dorco Divino, graças ao Shura com o Shun-MM. Também temos aqui opções adicionais pra utilizar o com o Shun-MM, caso você não queira usar a build de Sangramento também. Usar aí na Seraphina, usar aí no Alba África, também tem essas alternativas caso o inimigo controle nessa build que eu estou utilizando o Dorco. Então, se você quiser acelerar mais ainda o Sangramento, passa lá mais um turno adicional, né, uma ação adicional para o seu Dorco Divino. Que é o que eu vou fazer aqui nessa rodada 1. Deixei aqui a minha Seraphina pra me dar uma proteção a mais. Beleza? Então, ali, o Manigold sempre ataca no Alba África, então ele sempre vai ficar com uma redução de dano adicional. Ataque básico, ativou uma arma. Ataque básico em outro, né, pra ativar outra arma, né, que eu ativei ali um que já tinha o Sangramento, né, que o Shura aplicou, e outro que eu fui no Shun pra ativar o Estouro do Sangramento. Então, eu já comecei aqui a aplicar o Sangramento, o inimigo tem muita redução de dano. Ali tá com a Sasha pra reduzir o meu dano. Então, eu já tentarei congelar aqui com a Seraphina. Congelei ali a Sasha. Usei aqui pra prolongar ainda mais a outra dimensão. Então, continuando ali. Beleza? Vamos lá continuar aí o ataque do Abafika pra reduzir a cura. O Kano, né, que não interfere tanto assim, o Kano, porque o Fantasma não recebe o Debuff, né, do Envenenamento. Meu Abafika tá de Jacinto, tá certo? Já vou tentar congelar o Kano ali, mas congelei somente a Sasha. Já que tiver ali a corrente, eu deixei zero de ataque ali pro... zero de energia pro Doku. Então, eu dei um ataque básico pra ele, pra usar dois Dragões, né, só que aí o nosso inimigo aplicou o Veneno, então, ele prolongou ainda mais. Mas olha o dano que o Money Gold causou e a cura que ele aplicou, né, o Kano, que é um personagem de papel, não se curou todo. Como o Abafika é forte, como a Seraphina é roubada, dando três ali, congelamento também. Então, o nosso... o inimigo ali já tomou... Lembrando, eu tô enfrentando... é... já usou o Kano. O inimigo também tem um Shun que diminui ali o sangramento nosso, tá certo? Então, eu tomei o ataque, vai tomar mais uma tsunami ali da Seraphina. Congelou de novo. Apliquei aqui a proteção e vamos dar 300 Tigres aqui no inimigo, né? Então, vai ver o Tigre 1, né, o Tigre 100, melhor dizendo. Então, foi. Já gastou o Revive ali. Lembrando que a Persephone também, né, ela tá com um daninho ali do sangramento. Já foi lá os 200 Tigres. Aplicou e agora foi os 300 Tigres. Ah, mas um outro DPS poderia ser bem melhor do que o Doku. Cara, o Doku é um personagem mega tanque. Olha o dano que ele vai aplicar agora, ó. E curou nada, né? Então, um time bem tanque, é mesmo, que dá pra utilizar. Com essa estratégia de Ushura, não é tanque, mas eu utilizo aqui ele de Fuxia, tá? O Oxxo já não está curando tão bem mais. Temos aí a Seraphina, causando seu dano aleatório, congelou ninguém. Parabéns pra Seraphina também. Já usei o Doku aqui pra eliminar o... O Kano, né, ele já tinha gastado o Revive mesmo dele, só pra causar um dano extra. O Doku, eu tenho aí, com 5 de energia sobrando na ação do Doku, você ainda consegue utilizar os 300 Dragões. Os 3, do 100, e depois, mais, 2x com as energias extras que o Doku gera, né? Então, aqui, o Doku consegue ainda ativar os 300 Dragões. E é isso, galera. Isso aí é uma sugestão de build estratégia, utilizando aí o banner da semana. Então, aguardo vocês hoje à tarde, na live de 2x4, pra gente brincar mais de build de sangramento. É uma build que vai se fortalecer mais, e eu vou trazer depois uma review do que eu tô achando aí, atualizada do buff do Shura, como que foi a minha jogatina com ele, né? Hoje à noite, ou amanhã, no momento que der. Beleza? Então, vamos lá, que eu vou finalizar no ataque básico mesmo. Só pra ser mais rápido, né? Faltava só uma personagem. Aí foi aí. Aí o ataque básico, lembra que o ataque básico do Doku também, ele estoura sangramento, né? Então, ele causa bastante dano. E assim ficou os nossos dados da luta. Deixem nos comentários o que vocês têm de inspirações com o Shura, pra eu ler, depois testar, e quem sabe, seu comentário possa virar um vídeo também. E aí, participa também da enquete. Se vocês estão curtindo usar o Shura ou não, que eu devo postar assim que eu postar esse vídeo, lá na aba da comunidade, que amanhã, no vídeo de atualização, vocês estão ligados, é o dia que eu respondo às enquetes da semana aí, beleza? Mas são personagens que são jogáveis, o Albafka, pra mim, é um personagem ainda meta. O Shura é um personagem ainda opcional, mas que oferece estratégias extras pra sua conta. E isso é o legal do Shura Sapuri. Ele oferecer essas alternativas pra gente de montar builds diferentes. Se você quer uma build de sangramento, com essa estratégia de eliminar o inimigo em outro jogo, chamado de DOT, né? Que é dano contínuo. Essa aí é a oportunidade de você ter aqui em Sanct. Seiya Awakening. E agora, com esse triplação, fica muito mais legal, né? Eu vou fazer aí mais vídeo jogando com os demais lá na live, então aguardo vocês de 12 às 4, hoje é segunda-feira também. Então não esquece de comprar seu pacote de 10 diamantes, tá certo? E lá no dividir, pegar lá suas gemas extras e também comprar o volume de habilidade lá no mercado da honra, tá? Vou ficando por aqui. Comenta aí se você tem alguma dica sobre o Shura Sapuri, se você está jogando com ele, se você tem ele upado ou não. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui! Tchau!